Agora vamos falar sobre as ocorrências policiais Olha, a polícia na rua, a bandidagem não atua A polícia prendeu uma dupla, gente, acusada De estar aí com contrabandos, armas contrabandeados E pra surpresa, pra surpresa dos policiais Após o árduo trabalho da polícia Os suspeitos foram liberados pelo delegado A reportagem você confere aqui, ó, na tela da REMA No meio da noite, na última segunda-feira Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar do 5º Batalhão Efetuou a prisão de dois homens Um de 34 e outro de 35 anos Por vários tipos de crime Entre eles está de receptação, posto legal de arma de fogo E contrabando de cigarros As informações preliminares dão conta De que os policiais receberam informações De um roubo em um estabelecimento comercial Localizado na Avenida Mamoré, no bairro Cascalheira Na zona leste de Porto Velho Onde começaram a intensificar os trabalhos de patrulhamento Quando em determinado momento O suspeito acabou sendo avistado E logo saiu correndo Os policiais desembarcaram da viatura E foram atrás do suspeito No objetivo de poder localizar e prendê-lo Esse suspeito acabou entrando em uma residência E logo os policiais foram atendidos pelo proprietário da casa Sendo que este foi solicitado com que mostrasse O documento de identificação E quando ele entrou no imóvel Saiu correndo, pulando os muros do fundo Dando início a todo o trabalho de cerco policial Sendo necessário ser solicitado O helicóptero Falcão 02 da Polícia Militar Do Núcleo de Operações Aéreas Onde os policiais montaram o verdadeiro cerco Em uma construção abandonada Os dois suspeitos acabaram sendo localizados Já na rua Pastoreiro No mesmo bairro Com eles, nada de ilícito foi encontrado O que chama mais atenção dos policiais militares Que no momento que o suspeito fugiu Abandonou uma criança de apenas 4 anos de idade O qual saiu da residência relatando Que o seu pai havia desaparecido Durante diligências Os policiais puderam encontrar dentro desta residência Dois rifles calibre 22 Um rádio HT com a frequência da Polícia Militar Aproximadamente mil reais de dinheiro em espécie Várias munições de calibre 22 Mais de 100 maços de cigarro Contrabandeado a cigarros esses Que não havia nota fiscal Entre outros produtos de procedência duvidosa Os suspeitos acabaram sendo indagados Sobre todo o material que foi encontrado Eles permaneceram no silêncio Diante dos fatos Eles receberam o voto de prisão E foram conduzidos e apresentados Aqui no departamento de flagrantes Onde foi feito a confecção do boletim de ocorrência E posteriormente eles foram apresentados Ao delegado de plantão O qual ouviu tanto os dois suspeitos Quanto a guarnição da força tática E ele decidiu por liberar os dois suspeitos Para responder em liberdade Onde ele apresentou argumentos aos policiais militares De que os militares não tinham nenhum tipo de documento Que eles pudessem adentrar na residência dos suspeitos Ou seja, não havia um mandado de busca e apreensão E por isso decidiu soltar os dois suspeitos Onde deve responder o caso em liberdade Os policiais militares tiveram que ir até o centro de correção Para poder fazer um documento Um registro de que tudo que foi apresentado Aqui na central de flagrantes Foi transcrito no boletim de ocorrência Até mesmo para se ampararem desta situação As imagens são dele João Disson Cruz Aqui é Cleiton Silva Para o Jornalismo da Rima TV Obrigado Cleiton Silva pelas informações Volta as imagens produção As imagens aqui por gentileza Do contrabando Massos de cigarros contrabandeados De procedência duvidosa Sem nota Vamos acompanhando aqui Todos esses material que foi apreendido Por policiais militares da força tática São de procedência duvidosa Olha aqui Armas Vocês vão observando aqui nas imagens Um árduo trabalho da polícia militar Logrou êxito na prisão dos principais suspeitos E aí o delegado Em vez de indagar os meliantes criminosos Sobre a procedência do material Indagou os policiais Vocês têm um mandado de busca e apreensão Para poder invadir e adentrar na residência dos suspeitos? Ele fez o trabalho de advogado de defesa dos larápios e dos meliantes Porque eles foram liberados Eles foram liberados pelos delegados de plantão É Aí as pessoas falam assim O crime compensa? O crime compensa? Para esses criminosos sim Porque eles foram presos Apresentados no departamento de flagrantes E a autoridade O delegado de plantão Perguntou aos policiais militares Se eles tinham aí o mandado De busca e apreensão Para poder adentrar na casa dos meliantes Os meliantes permaneceram calados Sobre a procedência do material apreendido O que aconteceu com eles? Eles foram liberados pelo delegado de plantão Olha, sem comentar